O moleque é sinistro, terror da camisa 10 Esse faz e acontece, com a bola nos pés Trasta chapéu, olha a caneta, entorta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Thiago Galhado O moleque é sinistro, terror da camisa 10 Esse faz e acontece, com a bola nos pés Trasta chapéu, olha a caneta, entorta o adversário Sabe de quem que eu tô falando? É o Thiago Galhado Fala aí gurizada, tamo de volta sem caosada Para narrar mais um jogaço do Interzão da Massa Diretamente do Santiago Beira Rio Onde demos uma surra no Atlético Goianiense Como diria o Argel, passamos o trator E o mundo tá virado de cabeça pra baixo Musto fez gol, sim, fez gol, tomou o amarelo Tomou, normal, mas ele fez gol Vocês sabem o quanto isso é aleatório Agora sim a NASA vem nos estudar Isso é o apocalipse E rola a bola nesse estádio olhido de bonito E só de ver o Potker pisando nele Já me dava um desgosto E então o primeiro lance de perigo é de relampago Marquinhos Que chuta de fora da área E quase faz um puscas que pariu ali Meu Deus Lessandro do céu Se saigou ali, eu perdoaria todos os pecados cometido pelo Potker? Brincadeira, só a existência dele já é um pecado E então o maluco é lançado Marcelo Moelzica das voadoras dá um carrinho E quase sai gol dos malutos O Lomba tá mais louco que o Moisés batido em gazela Se é louco, se o Inter toma um gol assim A culpa seria do Potker? Tomei aí, e olha só quem tenta um lance de perigo Sim, ele mesmo O Bruchu da 25 de Março O Bruchu falsificado Tenta o chute e o goleiro defende Já é de se esperar disso dele Me impressionei só de ele não ter chutado o chão E Gurizada Vou fazer um resumo do que foi o primeiro tempo Foi igual esse chute Uma bosta Indo diretamente pro segundo tempo Um escanteio cobrado pelo menino de ouro Peglo E quem faz o gol é ele mesmo O Musto, Gurizada, não estou preparado para esse momento Não sei o que falo, não sei o que comento Eu sou programado apenas pra xingar o Musto Eu não sei elogiar ele Não sei comemorar O que acabou de acontecer Ele tomou o amarelo Fez uma falta boba Deu uma cotovelada Perdeu a bola Não Fez o que então Eu não consigo falar Pera aí vou tentar Musto fez um gol Consegui cara aí Se é louco O mundo já não é mais o mesmo Algo de errado não está certo Se aconteceu eu não estou sabendo Alô alíens podem ver Cadê as câmeras escondidas É pegadinha né Alec E esse lance do podcast eu só vou botar Porque eu sou o maior fã dele Bom Eu diria isso Se eu fosse DemiMetal Logo depois Rapaziada A imagem mais satisfatória desse chango Não Não foi nenhum gol Ou jogada bonita E sim o podcast sendo expulso Ah meu Deus Lessandro Que reforço pro Hunter Um a mais em campo pra gente agora Logo depois do nosso reforço Patrick Pantera Negra faz uma jogadaça Dibra todo mundo Mas acerta a trave Só que a bola procura o brabro Cristiano Galhado Com toda a calma do mundo Finaliza e aumenta o placar pro Hunter 2 a 0 Fora os ameaços Se é louco Como joga esse maluco Nem tô sentindo falta do nosso outro atacante Como é o nome Esqueci já Tá vendo Nem falta faz mais Alô FIFA A bola de ouro já tem dono Cristiano Galhado Se ele não levar Olê olê olá A sede da FIFA Eu vou queimar Então Campedemilson lança o brabo Que invade a área E o goleiro vê que o único jeito de parar ele É fazendo o pênalti E não teve outra Juiz marcou E na cobrança ele de novo Já tô cansado de narrar gol desse maluco O cara é pica meus amigos Não tenho nem mais palavras pra elogiar ele E desde que o Pottker foi expulso O Inter melhorou o futebol Coincidência Acho que não Como diria o ditado popular Mas vale um Tiago Galhardo sem as perna Do que 300 Pottker correndo em campo Mas foi isso aí rapaziada Uma bela vitória com o Chime e reserva Com o Pottker sendo expulso Não poderia ser melhor e bom Pela expulsão do Brucho Deixe o like ae Fortalece ainda mais o trampo E é isso ae Tamo junto e fui